Música Que recebe identificação Amor, Deus, que eu perdi Em qualquer ponto da cidade Eu fosse inteiro de novo Mas somente teu, meu chaveiro A mulher que eu mais amei na vida Por onde, por onde eu não sei Deixou uma botão de afirar Só aumentar, mas humilde Mas eu posso dê-lo de novo Mas somente teu, meu chaveiro Aguei cantar um chaveiro Foi magro teu coração E chega aqui na emissora Que recebe identificação Amor, Deus, que eu perdi Em qualquer ponto da cidade Eu posso dê-lo de novo Mas somente teu, meu chaveiro Vem embora